Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Estarei trazendo aqui ótimas opções de jogos para vocês que tem configurações mais simples, mais modestas. Alguns desses jogos são bem levinhos, vão estar rodando na maioria dos PCs, outros não são tão leves assim, mas com certeza vão atingir uma grama muito grande de jogadores, afinal de contas eles não requerem um hardware tão pesado para estar rodando. Mas antes da gente ir para a listagem, eu queria lembrar que quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se porque tem muita coisa boa saindo diariamente. São pelo menos 3 vídeos diários, sempre às 11h, às 14h e às 17h. Ative também o sininho de notificações, pois é através dele que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Bom galera, sem mais o longa, bora para a listagem porque ela realmente está muito boa e tem alguns jogos que vão estar lhe chamando bastante a atenção. E o primeiro jogo de hoje é Tree of Life, ele é um game estilo MMO, RPG de sandbox temático em um universo de fantasia 3D com gráficos cartunescos bem interessantes. O foco desse jogo aqui é na jogabilidade cooperativa. A ideia é que os jogadores trabalhem juntos a fim de sobreviver em um continente desconhecido habitado por tribos monstruosas e hostis. A partir disso é a ideia que vocês consigam construir assentamentos, vilarejos, enfim, e aí depois vai estar tentando proteger ele contra incursões de monstros controlados pelo computador. Essas ADs vão ser constantemente atacadas por hordas de monstros a fim de estar roubando seus recursos. Além disso também você deverá se defender contra jogadores gananciosos e ansiosos para matar cidadãos pacíficos. É aí que o jogo fica mais interessante porque ele vai ficar com um PVP aberto aí bem estilo Rush, DayZ, H1Z1. Só que esse jogo ele pune mais severamente os jogadores assassinos do que os jogadores normais. Atualmente esse jogo está em acesso antecipado, então espera-se bastante que quando ele for lançado oficialmente ele possa trazer mais novidades interessantes. O próximo jogo aqui é March of the Living. Esse aqui é um jogo pixelado 2D muito bom e muito desafiador, bem o estilo roguelike. O jogo conta a história inicial de Greg, um cara que foi acampar sozinho do outro lado da cidade e ele deixou seu filho com sua ex-mulher. Nesse meio tempo ele percebe que algo estranho acontece e ele resolve voltar então para a cidade com seu carro velho. E aí, como todo carro velho faz, ele te deixa na mão fazendo com que você inicie sua jornada no game a pé, tendo inicialmente itens como um martelo, uma pistola velha, algumas munições e comida. A partir daí você tem um mapa com vários caminhos a seguir até chegar ao seu objetivo principal na campanha. Uma coisa que é bem legal é que ele te dá total liberdade para escolher qual caminho seguir. Mas é claro que isso não é uma coisa tão fácil, afinal de contas essa decisão sempre vai ser um tiro no escuro. Pois haverá momentos que a sua viagem vai ser bem tranquila, mas haverá outras que ela vai ser bem turbulenta, na qual você vai estar enfrentando em hordas de zubi e outros sobreviventes que queiram te roubar e te matar. E como todo bom jogo de sobrevivência com o apocalipse zumbi que se preze, você tem uma série de outras coisas para se preocupar, como gerenciar sua munição, que é bem escassa. Você também tem que consertar suas armas, racionar sua comida, também tem que se preocupar com o seu nível de cansaço. Uma coisa que é bem legal é que você ao longo da campanha vai encontrando outros sobreviventes que perguntam se pode se juntar ao seu grupo, e aí você pode aceitá-los ou não. Cada um desses sobreviventes possui habilidades diferentes da sua, o que pode ser uma grande ajuda na hora de você estar vasculhando hospitais, delegacias, farmácias e mercados, e também na hora de estar enfrentando zumbis. Mas isso pode ser um problema se você não tiver comida suficiente para estar alimentando o grupo. É um jogo que todas as decisões vão afetar diretamente a sua gameplay. Apesar de ser um jogo que o qual você olha sem a primeira vista parece bobinho, é um jogo bem complexo e divertido de ser jogado. Eu particularmente já zerei com três personagens diferentes, é muito recomendado. O próximo jogo aqui é Charlie Murder. Charlie Murder é um beat'em up em duas dimensões com muito estilo. Fiel a todas as formas recentes acrescentadas a esse gênero, com a ênfase nos elementos RPG, também encontrado em jogos como Scott Pilgrim e Castle Cacher. O jogo da Live Arcade é visualmente impressionante e muito divertido de ser jogado com amigos. Lembrando que o game inicialmente foi lançado em 2013 para Xbox 360. Ele chegou agora em maio deste ano para PCs. Em Charlie Murder a gente encontra a história de uma banda de punk rock americano no início de sua carreira. Depois de expulsar o segundo guitarrista de suas fileiras, o revoltado Paul decide montar uma banda rival de heavy metal e aproveita a coisinha para ir até o inferno e fazer um pacto com o capeta. A partir daí, o apocalipse chega à Terra e os membros do Charlie Murder devem salvar o planeta e também perseguir o estrelato. O jogo inicia com seu personagem indo no inferno, lutando pela sua alma contra demônios bizarros. Aos poucos você sobe em direção à Terra e encontra o seu corpo moribundo sendo ressuscitado por um paramédico com um desfibrilador. Ao despertar, o jogo realmente começa e aí sim você está pronto para combater as forças de Satã e os membros da banda rival de heavy metal. A lore do jogo é bem mais complexa, mas obviamente se eu entrar com mais detalhes eu vou acabar estragando a experiência. O jogo apresenta cinco personagens jogáveis com quatro variações de skin e de skills. O jogo tem três dificuldades, sendo normal, caos e anarquia. Essas duas são desbloqueadas após você estar zerando a campanha pela primeira vez. O jogo tem um modo local, mas também tem um modo multiplayer, tanto privado como público, que permite até no máximo quatro jogadores. Nesse jogo há diversos boss e mini-boss que são necessários para os finais do jogo. Ou seja, esse game vai ter dois tipos de final. Seria o ruim se você eliminasse apenas os boss principais ou o final bom se você matar todos os boss do jogo juntamente com seu loot dropado. O game também contém uma árvore de habilidades e distribuição de pontos em estados como força, velocidade, defesa e magia. O jogo é excelente, tem uma trilha sonora de rock bem bacana e você com certeza fica jogando e rejogando até deixar todos os personagens aí no nível máximo a fim de testar todas as suas habilidades. Ou seja, é um game que vai lhe render boas e várias e várias horas de jogo. Com certeza jogar com amigos é ainda bem mais divertido e com isso também a dificuldade vai aumentando conforme o número de players. O próximo jogo aqui da nossa listagem é The Wild 8. É mais um ótimo jogo lançado neste ano de 2017. Na realidade ele ainda está em acesso antecipado, mas parece como se estivesse em sua versão final. Para quem curte jogos de sobrevivência e curte action RPG estilo Diablo 3, esse game definitivamente é para vocês. Se a gente olhar o mercado indie, a gente vai ter vários jogos de sobrevivência, mas The Wild 8 ele é diferente porque ele não é nem primeira pessoa e nem terceira pessoa como a grande maioria dos jogos, mas sim visão isométrica, ou seja, com visão de cima. Já por isso a gente já tem um ponto positivo para ele por ser um pouco diferente da grande maioria. A ambientação do game é no Alasca, onde sobreviventes de um acidente de avião precisam lutar para sobreviver à intensa neve e aos perigos do local, que aparentemente não são somente os animais que ali vivem, mas sim outras coisas que estão escondidas por aí no mapa. Essas outras coisas o jogador vai descobrindo no decorrer de sua gameplay, principalmente por meio de sidequests. E sobreviver, meu amigo, é algo bem difícil. Aqui a gente vai ter dois modos de dificuldade, que seria o fácil e o clássico. No fácil, quando você morre, todas as habilidades que aprendeu por meio de crafts, locomover, combater e etc, ficam. Somente os itens caem do seu corpo. Já no clássico, é bem difícil mesmo. O jogador zera tudo, ao morrer tem que começar tudo de novo. O que fica são os progressos de missões, mas você vai precisar evoluir tudo de novo. Eu recomendo muito jogar com mais de uma pessoa no modo clássico, já que podemos jogar com até oito amigos na mesma sessão. Mas jogando em dupla já ajuda bastante. As primeiras impressões que a gente tem quando começa a jogar esse game é que parece bastante com Don't Strive Together, mas com uma temática, uma ambientação na neve. É bem fácil morrer nesse jogo, seja de fome, de frio, atacado por lobos, uso de avalias, enfim, vários animais. Explorando o mapa, a gente logo percebe o quão grande ele é e o quão desafiador. Se a gente se distanciar da base, pode ser fatal, porque se a nevasca chegar nesse meio tempo, as chances de morrer são extremamente altas. E como já foi dito, morrer aqui é algo bem ruim. Os gráficos estão bem parecidos com o Astronir, que são do tipo Ailao Poli e o Alt também é muito bom. Tudo sincronizado e com som fiel. A interface do jogo também é bem feita, minimalista e objetiva, com fácil entendimento. E para melhorar, tudo está traduzido em português a IPT-BR desde o início da abertura do game. De modo geral, o jogo flui muito bem, sem travamentos ou bugs gritantes. Isso, lembrando que a gente ainda está em acesso antecipado. É um jogo que eu recomendo bastante, ele é bem divertido e bom de jogar. Temos constantes atualizações que melhoram sempre uma coisa ou outra. Praticamente toda semana aparece algum tipo de atualização na Steam. Os desenvolvedores estão trabalhando bastante no game, então realmente vale a pena a sua compra. E o preço também está bem de boa. Por fim, chegamos aqui ao último jogo do nosso vídeo. Esse jogo já apareceu aqui no canal algumas vezes e não é à toa. É um jogo simplesmente incrível e dizer que ele é um Dark Souls 2D, na verdade, não chega a ser nenhum exagero. O nome desse jogo é Salt and Century. Ele é um jogo com uma premissa bastante peculiar, com uma jogabilidade semelhante a jogos Metroidvania, mas para o lado do Castlevania pelo tom de obscuridade. Ele não tem nenhum mapa para te guiar ou direção apontada, com uma dificuldade elevada, com uma história que lhe faz ser obrigado a descobri-la com várias opções de builds. Depois de criar o seu personagem e escolher a sua região, que vai estar definindo a aparência do herói, e obviamente a sua classe, você inicia a sua aventura em um navio que está sendo atacado por piratas. Com poucos minutos de jogo, um monstro gigante chamado Unspeakable Deep te proporciona a sua primeira morte. E aí que o jogo começa de verdade. Claro que tem como você matar esse primeiro chapão e receber várias recompensas para isso. Se quiser, depois até posso mostrar como. Mas bom, voltando, a partir daqui você está em uma ilha e aí você descobre que os santuários funcionam como as bonfires de Dark Souls. Aqui você vai poder subir de nível, recuperar seus itens de cura básica, comprar novas habilidades, invocar NPCs específicos que concedem um bônus adicional naquela região e também o Sal, que funciona como moeda de troca de habilidades, assim como as almas na franquia da From Software. Há também uma árvore de habilidades que funciona de forma bem similar ao Sphere Grid de Final Fantasy X. E o seu ponto de partida, obviamente, é definido pela classe que você escolheu. As opções dessa bid são tão grandes e tão versáteis que, obviamente, você pode estar fazendo um cavaleiro clássico com espada pesada e escudo, mas também pode estar fazendo um arqueiro que utiliza magias e um mago extremamente ágil com uma lança. Cara, são tantas e tantas opções que realmente é uma build gigantesca. O combate do jogo é rápido, com uma mistura de bloqueios, esquivas e pulos e você tenta sobreviver aos diferentes tipos de inimigos que a gente vai ter no game como esqueletos, aldeões, magos, cavaleiros pesados e o que mais você consiga imaginar. E tudo na temática Souls. O fato do jogo estar em 2D a pena o torna mais difícil, afinal de contas, você só tem duas direções para fugir. Falar aqui dos gevões realmente merece uma sessão de comentários à parte. Eles são inimigos colossais e de aparência amedrontadoras. E eles vão estar em seu caminho, cada um guardando uma área específica. Cada chefe tem diferentes etapas mudando seus padrões ao longo da batalha. Quando suas vidas estiverem por volta de 25%, a maioria deles vai entrar em um soft enrage atacando freneticamente da mesma forma que aquela besta sedenta de sangue de Bloodborne fazia. E isso aí, meu amigo, vai aumentar muito a tensão e a ansiedade durante essa batalha. É claro que a recompensa vale o sofrimento. A quantidade de sal deixada por cada chefe compensa as inúmeras vezes que você morrerá tentando entender como eles agem. Salting Century é um jogo com gráficos muito bonitos, trilha sonora muito bem projetada e jogabilidade sensacional. Mas, obviamente, é um jogo extremamente desafiador. O que te deixa em constante alerta, pois mesmo tendo acabar de matar um chefão super difícil, você pode simplesmente na próxima esquina morrer por uma criatura qualquer do jogo se você estiver desatento. Para os fãs do gênero, esse é um game super recomendado com diversas áreas ocultas no mapa. Muita coisa a ser explorada e com certeza você irá zerá-lo diversas vezes com todas as classes, bem como com diversas builds também. Galera, esse vídeo vai terminando. Espero que vocês tenham gostado. não esqueça de deixar a sua avaliação do vídeo e o seu comentário sobre os jogos. Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque tem muita coisa boa saindo diariamente. São pelo menos três vídeos diários, sempre às 11h, às 14h e às 17h. Ative também o sininho de notificações, pois é através dele que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Bom, galera, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.